Isto é para veres daqui um tempinho, que o teu pai babado, pegou em ti ao copo a primeira vez, nascido no dia 26 de Abril de 2017, às 13h38. Eu quero andar de mãos dadas, eu quero te fazer sorrir, adoro a tua cargalhada e cada pormenora em ti. Não há pessoa mais linda, nem nunca irá existir. Tu és tesouro, tu és realeza, toda tu és conceito de beleza. És, nada chega aos teus pés, nem a lua, nem o sol, nada no universo. Nada chega aos teus pés, já nem sei o que a expressar, por isso eu te peço. Eu quero que tu olhes para mim e sintas o que sinto. Eu quero que conheças tudo em mim, porque o amor que sinto já não cabe em mim. Já não cabe em mim. Já não cabe em mim. Dançamos juntos, lado a lado, canções que só tu queres ouvir. Eu quero sonhar acordado, só por saber que estás aqui. Nada chega aos teus pés, nem a lua, nem o sol, nada no universo. Nada chega aos teus pés, já nem sei o que a expressar, por isso eu te peço. Quero que tu olhes para mim e sintas o que sinto. Eu quero que conheças tudo em mim, porque o amor que sinto já não cabe em mim. Já não cabe em mim. Já não cabe em mim. E tudo faz sentido, só por existir, só por existir, guardo-te comigo, só não par do cu. Por vir, não sei o que será de nós, mas farei sempre o melhor por ti. Por vir, por ti. Por vir, não sei o que será de nós. Por vir, não sei o que será de nós. Já não cabe em mim. Já não cabe em mim. No, não, não, não. Eu te sinto já não cabe em mim 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 Muito amor que sinto já não cabe em mim Já não cabe em mim